Hoje é dia de São Simeão. Ele é mencionado no Evangelho como parente de Jesus. Sucedeu São Tiago Menor no bispado de Jerusalém por 40 anos. Durante a perseguição do imperador Trajano aos cristãos, Simeão foi denunciado aos autoridades, torturado, crucificado e morto, tendo recebido ordem de prisão e a intimação de prestar homenagem aos deuses. Negou-se corajosamente a trair aquele que era seu mestre e senhor. De acordo com relatos, teria morrido aos 120 anos no ano 70. Sua simplicidade e fidelidade uniu os cristãos em torno do Evangelho de Jesus. Foi beatificado em 1984. Vamos à oração. Querido Pai, Deus Uno e Trino, Pela intercessão do bispo São Simeão, conservem em nós a fidelidade ao projeto de amor, aos mais abandonados e sofridores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento de nossa fidelidade ao Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Simeão, rogai por nós.